Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdalicious e hoje não é uma gameplay, é um unboxing de um presentinho que a gente recebeu da Piticas. Como vocês já conhecem, a Piticas é uma das maiores empresas de vestuário do Brasil, focado no público geek e cultura pop e eles mandaram aqui um presentinho pra gente com alguns mimos aqui. Vamos dar uma olhada? Então pessoal, eu estou aqui com a caixa a caixa que eu estou pegando aqui e tal sua paixão geek encaixa na nossa, a caixa bonitinha e tal, mas vamos abrir aqui, o interesse é saber o que tem dentro da caixa, não vou ficar fazendo aqui nem o João Kleber aqui, vou já abrir ela, abri-la vamos aqui por trás um unboxing de verdade olha só, tá ali ah, bonitinho crianças, cuidado com estilete feche depois de usar tá aqui ó caixa eu já vi que tem camiseta, óbvio suspeitava já que queria camiseta mas eu ainda não sei do que que é é uma camiseta rosa Vamos ver aqui Vou deixar aqui no chão por enquanto Oh Aí sim Pô, é um dos animes que eu mais gosto, cara Ó Tá aqui, ó Que bonito Da Anya De Spy Family Olha que bonito, cara Atrás também, ó Nossa, bonitão mesmo, hein Mais uma vez aqui, mostrando pra vocês, ó Cara, que da hora Bom, aí vocês me perguntam Qual será que é uma camiseta dessa? O bom é que eles mandaram aqui com o preço, já O preço Dessa camiseta é R$ 89,90 Então, já tá disponível Aí na Nas lojas da Peticas Nos quiosques de shopping Aí, essa camiseta Da Anya, de Spy Family Novamente mostrando aqui atrás Muito bonita, viu E gostosinha também Vou deixar aqui no cantinho Pra vocês Verem o próximo item Que também é uma camiseta Também é uma camiseta agora Preta Vou mostrar pra ele atrás Pra fazer surpresa Vou mostrar O preço Deixa eu ver se já tem o preço Aqui também O preço dessa camiseta é R$ 79,90 Eu espero que vocês gostem Porque ela tá muito bonita E tem um preço bom É a camiseta do Anime Fate Olha que bonito Lindão, né Caraca, chama atenção Nossa, que da hora Novamente mostrando aqui atrás E a frente E também Já tá disponível também Nos quiosques E nas lojas da Peticas Novamente mostrando O preço é R$ 79,90 É isso? Deixa eu Pra não mentir aqui R$ 79,90 Vale a pena O material da Peticas É muito bom Vocês já sabem E as estampas também Tão lindas Mas tem mais coisa aqui Tá Peguei aqui Tem Um pin Que eles chamam Um pin Spy Family Enia R$ 34,90 Deixa eu tirar aqui Do pacote Dá pra abrir o pacote aqui Sem fazer muito a large Dá Ó Olha que bonitinho Que bonitinho Minha esposa Ela gosta de Colocar esses pins Que a gente recebe Esses bottoms Na mochila Que ela leva Pro trabalho Então aqui Presentinho pra ela Obrigado Pessoal da Peticas Marketing da Peticas Deixa eu tentar mostrar Mais de perto Aqui Que lindo O Spy Family É um dos animes Favoritos Hoje em dia É muito engraçado É fofinho Ao mesmo tempo Então assim Recomendo Pra quem ainda não assistiu Eu recomendo E temos aqui Também um cordão Do Fate Zero Que custa Também R$ 39,90 Né Tá aqui Deixa eu primeiro Mostrar pra vocês Como tá a embalagem Né Já vou abrindo a embalagem Aqui sem mostrar pra vocês Deixa eu voltar aqui E tal Ó Certo Mostrando aqui Mais de pertinho E agora sim A gente abre a embalagem Pra mostrar pra vocês Olha que legal Pra quem gosta De fazer coleção E tal Você que as vezes Vai no evento E quer um cordão Diferente dos outros Né Pra credencial Isso aqui Vai servir bastante Pra gente Dicas É isso aí pessoal Esse foi um unboxing Rapidinho Novamente Vou mostrar aqui O cordão Todos os itens Que a gente recebeu O cordão Certo Vou colocar aqui Na caixa O pin Que a gente recebeu Também Do Spy Family Com a carinha Sem vergonha Da Anya Muito obrigado A camiseta Também Do Fate Né Muito bonita Frente e verso Todos esses itens Estão disponíveis Já Nos quiosques E nas Nas lojas Apticas Né Você vai no shopping Você encontra Todos esses itens E muito mais Ah inclusive Essa aqui também Que eu tô Deixa eu Colocar mais pro lado Aqui o microfone Ó Essa camiseta aqui Do One Piece Também Tá disponível Né Nos quiosques Nas lojas Apticas Né A camiseta Com a carinha Sem vergonha Da Anya E é isso pessoal Se você tem Se você acha Que foi muito rápido Esse unboxing aqui Você quer saber Mais dos itens E tal Acesse nosso site www.nerdelictus.com.br Tem a matéria Sobre esses itens Que a gente recebeu Eu vou deixar o link Também aqui na descrição Pra ficar mais fácil Pra vocês acessarem E é isso pessoal Eu quero agradecer A assessoria de imprensa O Martin Da Peticas Que mandou esses itens Pra gente Muito obrigado Pelo presente A gente adorou E a gente vai usar bastante Vocês viram aqui Essa camiseta Também eu recebi Também Num evento De lançamento Desses itens De One Piece Também eu recebi Essa camiseta Da Peticas Eu uso ela Muito E vou usar bastante Essas camisetas aqui Esse pin e tal Todos esses itens Eu vou usar bastante mesmo Muito obrigado Você que comprou O nosso vídeo até aqui Espero que tenham gostado Se inscreva no nosso canal Dê um like nesse vídeo Ajude a gente E compartilhe também Ajuda a gente Difundir a palavra De Nerdelice Pra frente Beleza? Espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON